Olá, Mário Meiros Confinados, eu sou o Leandro Oste e trago pra vocês duas pulgas atrás da orelha e aí eu quero saber qual é a sua opinião a respeito disso e a primeira delas é Sean Roden está num cartaz no Instagram oficial do Mr. Olimpia e isso é uma coisa extremamente interessante, por quê? Sean Roden venceu o Mr. Olimpia de 2018 quebrando uma sequência vitoriosa de Phil Heath que já tinha sete títulos e naquele ano se vencesse igualaria o recorde de oito vitórias que hoje ainda pertence a Lee Haney e a Rony Coleman, naquele mesmo ano com a vitória de Sean o Mr. Olimpia mandou uma mensagem muito séria para os atletas dizendo que não ia mais tolerar esse tipo de coisa que não eles preferiram escolher um atleta com shape inferior na maior parte dos segmentos mas com uma cintura muito melhor, mais controlada e com um apelo estético mais evidente só que aí algumas semanas depois o Sean Roden foi acusado por uma atleta dele mesmo de assédio eles se encontraram num hotel onde ele faria uma avaliação do shape dela e parece que ali aconteceu toda essa situação no mesmo momento, sem julgamento e sem desenvolvimentos do caso o Mr. Olimpia baniu o Sean Roden até que tudo se resolvesse só que já vai três anos e nada se resolveu e o cara está impedido de competir ele não para de pedir para competir nas redes sociais os amigos dele não o abandonaram ele continua participando dos mesmos círculos de amizade a galera acredita na versão dele, inclusive um desses caras que vive aparecendo com ele é o próprio coach do Rafael Branão, Chris Assita, um dos maiores da nossa geração muita gente acha que foi bom para o Olimpia ter banido o Sean Roden para não colar sua imagem na imagem de um assediador outros acham que foi uma atitude extremamente precipitada e que o Olimpia deveria ficar do lado do atleta até que o julgamento fosse concluído mas o julgamento não aconteceu, o cara não está ficando mais novo o evento também está andando para frente e nunca mais se viu o evento mencionar Sean Roden em qualquer lugar que fosse até esse presente momento onde nós temos aqui o Mr. Olimpia fazendo uma publicidade da Muscle Beat Nutrition tem aqui um pré-treino dos caras e aí a gente vê aqui no final da postagem coloque, deixa aqui o seu apoio se você deseja ver Sean Roden no palco de novo como assim Mr. Olimpia, Instagram? e aí tem várias hashtags aqui nós acreditamos em Muscle, nós acreditamos no Sean Free Sean Roden, Libertem Sean Roden cara, que doideira isso aqui será que isso é um aceno tipo para o Olimpia? olha, esse ano você pode entrar e tentar reconquistar o seu título já que três anos se passaram, não teve julgamento, não deu nada em nada a gente está começando a acreditar em você também parece que a sua imagem não foi tão abalada assim então a gente vai voltar a colar a nossa imagem na sua o que será que está acontecendo aqui? pode ser também que a Muscle Beat pagou ali uma grana que obviamente aconteceu porque essa publicidade fosse veiculada e falou assim, só que nós vamos colocar o Sean Roden lá com as hashtags que a gente quiser e o cara que administra falou assim, ah tá bom meu, bota aí o que você quiser, tá tudo certo só que eu acho que não eles não permitiriam que fosse feita uma campanha de volta a Sean Roden no próprio Instagram do evento que o baniu sem que isso tivesse segundas intenções e qual é a sua opinião? e a segunda polga de hoje é esse menino que está cada dia mais simpático nas redes sociais Phil Heath postou essa deltoideira fibrada aqui e revelou pra galera que está em preparação estamos aqui agora no Instagram de Hunter Labrada onde toda a conspiração da preparação começa Hunter que acabou de vencer o Chicago Pro e sim, nós teremos um vídeo de revisão agora do Chicago Pro até porque o Rolly Winkler ficou com a quinta colocação e todo mundo, inclusive eu, tava achando que o mano ia vir pra ganhar e se você quer saber essa notícia e outras você pode acessar também o YouTube da Muscle Contest Internacional que toda semana eu tenho lá um quadro chamado Muscle News com um apanhadão geral de notícias de bodybuilding da semana anterior então o vídeo do Chicago Pro talvez saia antes lá na Muscle Contest do que no meu próprio canal fica de olho e aqui nós temos o Congratulations de Phil Heath dando parabéns aqui pro Hunter Labrada que conseguiu sua segunda vitória profissional e sua segunda participação pro Olimpia que o cara realmente tem talento e aí o Phil respondendo a um fã, o John F. 316 ah, eu sou um fã do esporte, não sei o que e aí ele diz que sim eu estou me preparando para alguma coisa só não é aquilo que as pessoas estão pensando e olha só quem é que acordou aqui vai me ajudar nessa conspiração das pulgas do domingo mas a pergunta que se faz é para onde será que Phil Heath vai? será que ele vai para o Mr. Olympia? eu acredito que não porque senão ele não colocaria na postagem que é uma coisa que a gente nunca imaginaria possivelmente ele pode ir para o Arnold Classic Ohio agora em setembro que está com um line-up pesadíssimo e não é uma competição que o Phil costuma fazer ele que sempre se dedicou exclusivamente ao Mr. Olympia pode ser que ele esteja se preparando para ganhar o moletom cinza da Horsepower Pro que o Guabá já presenteou o Kai Greene sim, é verdade não é uma montagem isso aqui e ele tem 10% de desconto no cupom AST10 mas talvez o Phil prefira uma Polo Horsepower Pro para manter toda a sua elegância igual o Guabá está aqui e essa aqui não é essa Polo Paia que você tem em casa não que a gola fica toda dobrada que o negócio dá marfanhado não, essa gola ela é durinha e tem até um botão dentro que deixa ela firme e elegante sempre será que Phil Heath está se preparando para lavar a louça do almoço de domingo que ele foi almoçar na casa da avó do Cedricão o terror das lasanhas será que foi isso, bebê host? não sabemos exatamente será que ele vai participar de algum filme com The Rock ou com algum outro camarada dele de Hollywood será que ele está se preparando para ser um Kai Greene 2.0 o cara que fala que vai subir um monte e não sobe em lugar nenhum só sobe no salto alto né Kai Greene? vira e mexe tem um saltinho alto aí no seu Instagram e é isso meus amigos marombeiros confinados deixe aqui o seu comentário a respeito do possível retorno de Sean Roden também comentário sobre Phil Heath para onde será que ele está se preparando e os melhores comentários serão lidos no próximo vídeo que eu vou gravar agora já na segunda-feira muitíssimo obrigado por ter assistido este vídeo deixa um like bem gostoso aí para nós fiquem com a gente e até o próximo e até o próximo